Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E dessa vez nós está aqui com mais um vídeo de... Reagindo! Muito obrigado mesmo pelo feedback que vocês estão dando, isso está demais Todos os vídeos estão pegando muito like, então vai lá, continua, deixa o like aí Que eu trago mais vídeos de reagindo pra você E hoje nós vamos estar vendo algumas músicas de cover De anime, que seria cover de anime, Skyzigen Pre Cover seria uma pessoa que não é da banda, que é uma outra pessoa que canta uma música Entendeu? Basicamente isso, acho que no meu termo isso seria um cover Então vamos lá, eu selecionei um aqui e vamos estar escutando pra ver se é show show ou não é show show Pra mim eu acho que vai ser show show, não sei Mas é uma música do Tokyo Go Se você gostar de assim, deixa muito like aí que eu trago mais cover Mais coisas que envolvem anime, beleza? Então, vambora pro vídeo Não esqueça de deixar o like nesse vídeo Porque o like é muito importante Vambora! Nossa senhora! Caraca, eu preciso cortar meu cabelo, velho Não estou parecendo um carequinho, mas estou parecendo um mendigo aqui Aí a música já começou como, né? Começou show show Sem falar que não é melhor que a original Aí metiu Cosplay 10x10 Curti É nois Pra quem não sabe, mano Eu já ouvi várias músicas dela É da Isis Mano, ela canta demais É muito maneiro Eu gosto bastante do canal dela Vamos ver aqui então A versão Tokyo Go De uma versão bem antiga Fazia tempo que eu não acessava o canal dela Então tem muita música assim Que eu nem imaginava que ela estava postando O que eu tinha visto antes dela era do Dragon Ball Muito tempo atrás dela Nem imaginava que ela estava fazendo cosplay das coisas Nossa, pode falar Eu canto demais Meu Deus Você vai falar Fio Aí tem um fio aqui Que também está aparecendo Galera Canto demais Pode falar Vai chegar o refrão Vou pavorar a Isa Pavorar você Vai ver Você acha que eu não manjo? Vai galera Tudo bomzinho Com a mão pra cima Se a mãe de vocês perguntar Por quem vocês são Com a mão pra cima Com o meu filho no comentador Vocês só querem ouvir Vem assistir comigo A música é muito boa Quem acha essa música boa Deixa nos comentários Uhul Também sei cantar Que ele ia ouvir 10x10 Eu apaixonei Música muito boa Melhor eu parar Entendi, tá? Parei Vou deixar vocês ouvir a música Tá bom Fique quieto Posso nem cantar mais Mano Eu não posso cantar Passando Fala galera Fecha os olhos E entra na vibe Do anime Tokugou Melhor eu Se a mãe de vocês Perguntar o que tá acontecendo Bota na caixinha de som E faz ela escutar junto Vem aqui o heret Do Skyzinho Gameplay Quem fizer isso Deixa nos comentários Pra ver qual foi a reação Da mãe de vocês Provavelmente ela vai falar Que eu sou retardado É mental E essas coisas Mas Sou Skyzinho Gameplay Não Skyzinho Eu tô fedido Essa música é muito boa Meu Deus do céu Não Vamos parar aqui Vamos parar aqui Nessa parte aqui Quero dar um adendo Aqui pra vocês Quero dar um Vocês Mano Eu não sei se é porque eu gosto Não Deve ser porque eu gosto de anime Não Não sei Deve ser porque eu gosto de anime Mas tudo bem Mano Eu gosto demais das músicas de anime Tem muita música de anime Que realmente é muito boa Tipo Exemplo Naruto Naruto tem muita música boa Tem muita música boa mesmo Dragon Ball tem música boa Cavaleiro Zodíaco tem música boa Tokyo Ghoul tem música boa Boku no Hero tem música boa Tem muitos animes Que tem música boa E é muito da hora Ver quando as outras pessoas Elas cantam Porque chega um ponto Que parece que fica melhor Que a própria Opinion original Tão boa que fica Tipo A Daísa É muito agradável De se ouvir Tipo Quem sabe a música Original Ela é um pouco mais Não sei se eu digo bruta Mas é Vocês entenderam Quem sabe a versão Vulnerável Original Sabe como é É diferente E o Daísa É mais agradável De se ouvir É legal de se ouvir Tipo Quando você tá dormindo A do Tokyo Ghoul Mais original É legal quando você tá Mais agitado Ouvir ela Porque ela é uma música Mais agitada E aqui Daísa Pelo fato do toque de piano Essas coisas Ficou uma música Muito mais Boa de se ouvir Apaixonei Tô apaixonado Tô apaixonado Apaixonei Gostaram da música Mano Você gostou da música Já deixa o seu like Deixa o comentário E deixa também Nos comentários Se sua mãe Viu esse react Não precisa de sua mãe Em específico Pode ser seu irmão Sua irmã Sua tia Sua avó Seu papagaio Seu cachorro Qualquer for Se eles ouviram Deixem nos comentários Qual foi a reação deles E agora vamos terminar aqui Que eu tô muito ansioso Bora Todo mundo calma pra cima Nesse bala assim Uhul Jogou a mão Pra um lado Olhou pro outro É assim que faz Vamos sincronizar galera Só família Gon aqui Só os otakus pedidos Uhul É bom Peraí Já tô pagando muito mico Já entendi Já entendi Já entendi E infelizmente Acabou a música Acabou a música Tudo que é bom Dura pouco né Já falaram já Tudo que Dura pouco Dura pouco mano Mas eu gostei demais Essa música Já tô fazendo download Já tô fazendo download Aqui João E vou Escutar todos os dias Porque essa música É muito boa E diz aí nos comentários O que você achou da música Você não gostou da música Você quer que eu traga Mais react assim De música de cover Música feita por fã Deixa nesse comentário aí Que eu posso estar pesquisando mais Tem muita música Tem muito brasileiro que faz Tem tipo O Tenkira Just Eles Então eles deixaram Eu utilizar a música deles Em alguma série minha De Minecraft Eles tem muita Muita música boa também Posso estar reagindo Caso você não conheça Então deixa aí nos comentários Ou deixa um outro vídeo Se você quer que eu reaja Não esquece de estar Confirindo esses outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Que eles são muito 10 barra 10 também Eu garanto que você vai gostar Se inscreva no canal Ativa as notificações Gol E me segue lá na rede social E venha fazer parte Dessa família De Goals Falou galera Nós se vemos No próximo vídeo Um feliz ano novo Pra vocês É